Escritos de Baú Asulam, isso é do Shamati, o livro de Shamati em inglês é no página 180, a entrega da Torá. A entrega da Torá ocorreu no Monte Sinai, não quer dizer que a Torá foi dada uma vez e a entrega parou. Na verdade, não existe ausência na espiritualidade, desde que a espiritualidade é uma coisa interna sem final. Da perspectiva que a entrega aconteceu, podemos dizer que a sensação é sobre o mundo superior. De qualquer forma, ainda no pé do Monte Sinai, o povo de Israel estava pronto para receber a Torá, como está escrito. Ainda Israel não pode subir o coração como um homem, um coração. E dessa forma, todo o público foi preparado, eles tinham uma intenção, que era um pensamento singular sobre a recepção da Torá. De qualquer forma, não existem mudanças. E isso está escrito no nome de Baal Shem Tov, em todo dia. Deve alguém ouvir os dez mandamentos que vieram do Monte Sinai. A Torá é chamada a aproximação da morte e a aproximação da vida. Devemos entender que são dois opostos que são ditos em mesmo objetivo. Devemos agora ater e receber de alguma forma a si mesmo. De qualquer forma, devemos, de acordo com a nossa sensação, em realidade e como está dentro em si, não existe interesse em nós de qualquer maneira. Não atingimos a Torá como ela é em si mesmo. Mas apenas atingimos as sensações. E todas as nossas impressões, e tudo isso segue as nossas sensações. É por isso que a pessoa estuda a Torá, e a Torá eleva do amor de Deus, e de qualquer forma é certamente considerada uma porção da morte. Se a Torá existe, deve haver aprendizado e trazer ao amor de Deus. Certamente, certamente, pode trazer também a porção da vida. A Torá, a existência da Torá, é considerada que o inferior deve atingi-lo. E é considerada também uma luz sem o cli, onde não existe atingimento de qualquer forma. Então, quando falamos da Torá, isso se refere à sensação que a pessoa recebe da Torá. E é apenas aí, ela se torna, na realidade, das criaturas. Temos apenas uma palavra para nós mesmos, se chama Lolishma. Mais, de Lolishma até Lolishma. Quando alguém não é recompensado com a recepção da Torá, alguém espera ser recompensado com a recepção da Torá, de forma seguinte. Mas, quando alguém não é recompensado com a santidade de Lolishma, não tem nada mais a ver com este mundo, desde que ele já está corrigido e tudo, para estar na santidade de Lolishma. Por essa razão, cada ano tem o tempo de receber a Torá. De acordo que... Existe um despertamento do acima, e isso é porque... é o despertamento dos tempos, e é o tempo do esclarecimento da entrega da Torá. Existe um despertamento de cima que dá força para o que está embaixo, para que este possa fazer uma ação de receber a Torá. Então, quando eles estiverem prontos para receber a Torá, se alguém está no caminho, e de Lolishma traz para a Lishma, e traz também para o caminho da verdade, esse deve desejar que, eventualmente, seja recompensado com atingir Lishma, e ser recompensado com a recepção da Torá. Então, muito cuidado é requerido para continuar com a manutenção da Torá. E para marchar numa direção oposta, assim como o corpo, a recepção em si mesmo. Então, de forma que atrair os seus frutos, que é a recepção, de forma a recepção para receber, que é o oposto à Torá, que é a árvore da vida, e é por isso que o corpo é considerado a Torá é considerado a porção da morte. Questões? Perguntas? O que significa que o tempo está preparado para despertar de baixo? O tempo está pronto? É que o sistema chamado Torá está pronto, e há ações dentro do sistema, e mudanças tais que há mais luz, menos luz, que influenciam, faz fluir a todo o sistema, em especial às almas. Nas almas, essa luz chega, não pela força que se propaga nela, mas sim como luz circundante. Porque as almas têm uma lei que podem estar ativadas com o sistema de acordo com a igualdade de forma. Por isso, há tempos para o bem e há tempos para o mal, conforme está escrito que o sistema se desperta mais ou menos. Claro que não é de acordo com os tempos deste mundo, mas assim é dentro do sistema. Nós vemos a aprender como isso acontece no mundo de Atsilut, nós aprendemos de acordo com o despertar de cima e de baixo, como sucede, e esses eventos são de acordo com os despertares de cima, que há leis que, dessa maneira, têm que se desenvolver. E chega desde o princípio do processo e no final do processo. E o processo em si, do princípio até o final, há todo tipo de estados que o desejo de receber geral tem que passar por esses estados. Obrigado. Obrigado.